Salve, salve, galera ligada no canal do Oriço! Hoje eu trago um vídeo tutorial explicando qual a melhor forma de se rastrear qualquer encomenda do AliExpress. Vou focar naquele SellerChip método, que é o mais chatinho de todos, e vou abordar em dois sistemas. Vou passar para quem tem Android, smartphone, e para quem tem Windows ou Mac, que usa o navegador do computador. Beleza, para quem tem smartphone, o processo é bem simples. É só ter o encomendo do AliExpress, obviamente. No meu caso aqui tem essa aqui, e como podem ver aí, está no SellerChip método. Vamos aqui clicar sobre o rastreamento. Certo? Copiar aqui o rastreamento. Vamos baixar esse aplicativo aqui, chamado 17Trunk. Esse aqui. Vamos abrir. Como vocês podem observar, eu tenho três encomendas já aqui registradas, e vou adicionar essa que eu acabei de comprar. Clique na barra aqui de pesquisa, cole aqui o rastreamento. Prontinho. Aqui no país de origem, é a transportadora que será enviada. Está aqui dizendo que é a China Post. Aqui temos a informação do rastreamento. Para traduzir aqui, que está em chinês, clicamos aqui embaixo, aqui na barra. Colocamos aqui em idioma, o seu idioma. E clique em traduzir aqui, na caixinha. Pronto, traduziu aqui. Está dizendo que já foi postado na agência de Gunsville. Beleza. Provavelmente vai ser encaminhado para o Brasil brevemente. Aqui está dizendo que foi a 31 do 5. As 1 e 4 da tarde. Beleza. Voltando aqui, a tela inicial, podemos observar que está aqui. Ele aqui, o primeiro da lista aqui. Só que ele está com o nome aqui do rastreamento. Podemos mudar. Clique aqui, clique nele e clique nessa barra aqui, de cima aqui. Editar a anotação. Aqui você vai colocar a mercadeira que você comprou, para ficar mais organizado. No meu caso aqui foi um conversor HDMI. Vou colocar aqui, HDMI para RCA. Belezinha. Colocou aqui, voltou. Apreciou certinho aqui. E o próprio aplicativo, ele te notifica quando atualiza qualquer fase lá da transportadora. Beleza. Para quem tem smartphone é isso. Vamos agora para quem tem computador. Vamos abrir aqui o navegador. Já está aqui, 17.trunk.net. Beleza. Vamos lá copiar o rastreamento. Copiar aqui. Beleza, copiou. Voltamos aqui para o Chrome. Lembrando que eu estou aqui no... No... No Chrome aqui, com o modo do desktop. Temos que fazer aqui. Clicamos aqui em Carrier. Ele recarregou a página aqui, não sei porquê. Vamos lá. Carrier. Vamos atualizar a página aqui. Aí mudou aqui. Vamos voltar ao desktop. Beleza. Estamos aqui. Vamos lá. Carrier. Aqui vamos colocar aqui a transportadora. Se você não sabe, deixe automático ali. Não precisa digitar nada. Mas como eu sei que é da China. Então China... Post. Que é esse cara aqui. Beleza. China Post. Aqui nessa caixa aqui embaixo, colocamos o rastreamento. Colamos aqui. E... Trunk. Aqui ele está solicitando para a gente abrir com o aplicativo. Mas como eu vou... Estou demonstrando aqui no navegador. Esperar carregar. Aqui depende da internet. Não tem jeito. Internet aqui está lenta. Atualizar a página aqui de novo. Está difícil, hein? Aqui está difícil, hein? Aqui está difícil. De novo. Carrier. China Post. Rastreamento. Navegador. Agora foi. Beleza. Clicando aqui. Desce a barrinha aqui, ó. Que vai ter a informação sobre o seu rastreamento aqui, ó. Clicamos para traduzir. Prontinho aqui, ó. Agência intercâmbula de Gansel. E... Dia 31 do 5. Beleza. Beleza. É isso aí, ó. Para quem tem navegador aí, o PC é isso. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida aí, ó. Pode postar nos comentários aí. E... Dá joinha aí. Dá um like aí para ajudar o canal aí. E quem não... Quem gostou aí, compartilha aí para... Todos ficarem sabendo aí que... Quem compra muito do AliExpress aí... Essa é a melhor forma de rastrear. Beleza? Até mais. Falou! Falou!